Fique bem Tia Aí, quem tá na frente? É time de futebol Atenção Nós estamos hoje aqui pra Celebrar a conquista que foi a chegada do novo caminhão Pra muitos que estão aqui Que não estavam conosco desde 2012 Quando a gente começa o primeiro contato com a BPEC Nós vemos um processo de crescimento E agora a gente está em fase de uma renovação com o contrato com a BPEC E pra essa renovação A gente ainda podia adquirir algum bem E esse bem foi o caminhão Pra gente poder ampliar o programa de coleta seletiva Junto agora com o nosso veículo O veículo do nosso nome Que pertence a nós E que a gente faça bom uso dessa conquista Há um ano atrás Nós estivemos aqui recebendo Acessando um caminhão Que veio via Ministério Público Que foi doado para a Prefeitura do Guarujá E foi cedido para as cooperativas O restaurante Paus Pilotando junto com outros parceiros Vieram com patrocínio Pra que a gente tivesse a camiseta O diesel Algumas vefeitorias Marmitex cooperados que precisassem Isso ao longo do ano O que aconteceu de lá pra cá? Nós coletamos quase 950 toneladas de material em 12 meses Nós atendemos mais de 600 endereços Nós conseguimos gerar trabalho e renda Pra mais ou menos 20 cooperados Em média de 800 reais cada um E vocês sabem que essa é a nossa realidade Foi fácil chegar aqui? Não, não foi Vai ser fácil daqui pra frente? Não sei Mas até aqui nós já fizemos E isso a gente tinha que celebrar É um ano de conquistas No ano passado nós estivemos aqui Celebrando Contrato com a Prefeitura Acessão do terreno na Vila Áurea Acessão do caminhão O uniforme Os patrocinadores Que a gente Eu não vou nominar aqui Porque eu não lembraria Mas o Carlos conhece cada um E vai levar essa mensagem a eles Eles ajudaram Que o caminhão circulasse na cidade do Guarujá Ótica Guarujá Soliprint Escola Internacional H. Ferraz E o Restaurante Paulos Mais a Prefeitura Municipal do Guarujá Mais a Semar Que está imbuída nisso Mais a BPEC Mais outros parceiros que estão chegando Isso não é pouco Ok? Então parabéns pra nós Parabéns Aí Chefe Paulo aqui com a gente Muito obrigado Valeu mesmo Parabéns Marcelo Valeu aí Em nome do Paulos Muito obrigado por escolher o Paulos Pra fazer essa comemoração Parceira, parceira Ótimo